Gente, é super válido desde que em algum momento tu linke com o teu produto, tá? A gente fez isso, a gente faz isso e dá super certo. Recentemente a gente postou aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra ver o que fez. Ali a gente fez no Cenas, a Alice fez no Cenas esse conteúdo. Ó, dicas, ai não aparece muito bem, mas dicas de penteado. Essa postagem aqui, ó. Inclusive a gente fez uma foto que a gente pensou assim, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Porque, tipo assim, sou eu de costas, né? E aí é mostrando o penteado. Então assim, era uma coisa inusitada pra chamar a atenção. Porque normalmente a gente tá mostrando mais o produto, ou tem a modelo, ou somos nós duas aparecendo. Então a gente fez de maneira diferente. E aí aqui, ó, gente, vou botar pra vocês assistirem. É uma coisa mega rapidinha. Super simples. Eu vou lá, mostro um tutorialzinho de dicas, né? Que isso combina com o nosso avatará, dia de cabelo ruim e toda essa coisa. Mostro como eu faço. Dou aquela descabeladinha. E aí, ó, no final o que que eu faço? Mostro o acessório que eu tô usando. E pronto. Eu dei uma dica útil, rápida, né? Pro dia a dia de mulher e que a gente não acorda com o cabelo tão legal e quer prender, mas não quer fazer um rabo de cavalo e toda aquela coisa. Então, um penteado super simples, né? Com apenas um amarrador. Então, dica rápida e que resolve, né, uma dor do nosso avatar. Ah, acordei com o cabelo ruim e não sei o que que eu faço. E tô com pouco tempo. Então, beleza. E aí, pega e mostra no final o acessório, dá um close no que tu tá usando no teu look do dia, sabe? Então, tu tira duas dores. Ah, o brinco que combina com o colar e tal. Ah, tinha gostado desse brinco, mas não sabia com o que que ele combinava. Então, eu tô ali mostrando e mostrando um penteado. Então, super casa e façam, né? Se combina com as tuas clientes, né? E aí, eu tô ali mostrando um penteado. E aí, eu tô ali mostrando um penteado.